Música Esta fisioterapeuta de 34 anos olha alguns produtos na loja do aeroporto de Belo Horizonte como uma cliente qualquer. E em poucos minutos coloca perfumes e maquiagens na bolsa. A mulher de classe média alta foi presa e as mercadorias recuperadas. Em outro assalto, na mesma loja, duas mulheres se passam por clientes e roubam perfumes e cremes importados. Uma delas está grávida. As duas conseguem fugir. Neste outro vídeo, o homem dá cobertura para a mulher que pega produtos na prateleira e coloca na bolsa. E depois o casal foge.